Você sabia que Deus não leva ninguém para o futuro? Deus traz, porque Deus já está lá, Deus está olhando para você hoje e Ele não está te vendo nessa luta aí, Deus está te vendo já do lado de lá do Jordão com a bandeira na mão e Ele já está do lado esperando você chegar falando vem e quando você chegar ele vai dizer, não te falei, não te falei, eu não falei